Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, doutor Dílson Barbosa Gomes, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, nosso vice-prefeito Edivan Miranda, assessores, servidores desta Augusta Casa, membros da empresa, amigos e amigas, muito boa noite. É com muita alegria que me encontro aqui novamente na abertura dos trabalhos legislativos em nosso município. Estamos iniciando o último ano de nossa segunda gestão, à frente do Executivo Municipal. Os desafios ao longo dos sete últimos anos foram os incúmeros, as dificuldades também, mas com carra, sabedoria, dedicação e amor, conseguimos vencer. Assim, promovemos o desenvolvimento de Guadalupe. Durante esses anos, administramos nosso município olhando para a frente, sempre em busca de mais e mais benefícios para os guadalupeenses. No entanto, necessário se faz relembrarmos das condições que encontramos no nosso município quando assumimos em 2017, uma cidade arrasada, onde nada funcionava. A cidade às escuras, o início tomando conta das ruas e não tinha sequer uma segurança para transportar os doentes. Contudo, naquele momento, entendemos que fomos eleitos exatamente para darmos novos rumos a essa terra, que a população desconfiou o mandato porque acreditou que construirámos uma nova Guadalupe. E é assim que vem acontecendo ao longo das nossas gestões. Erguemos a cabeça, arregaçamos as mangas, fomos à luta e o resultado está aí. Uma Guadalupe totalmente renovada, onde os serviços públicos funcionam e iremos continuar fazendo e melhorando nossa terra a cada dia. Esse foi o compromisso que assumi como povo de Guadalupe, o de trabalhar e de fazer o melhor para a nossa gente até o último dia de nosso governo. Ao longo dessa trajetória, muitas foram as conquistas, revitalizando as estradas vicinais, a Avenida Mandel Ribeiro da Fonseca, o asfaltamento e nova iluminação, a estrada de Guadalupe a Jerusalém, que é o fruto de uma intensa luta nossa. Reformamos e estruturamos nossas unidades básicas de saúde e o Hospital Pedrinha Silveira, adquirindo diversos veículos, dentre eles ambulâncias para o Hospital e São Paulo, ônibus escolares, vans e diversos outros veículos e máquinas utilizadas para servir a nossa população. Construímos mais de 50 mil metros quadrados de calçamentos, contemplando todos os bairros de nossa cidade, e asfaltamos várias ruas em parceria com o governo do Estado, através do deputado Jorge André. Promovemos a maior revolução da educação de Guadalupe. Reformamos e ampliamos todas as escolas, construímos quadros de esportes, perfuramos poços tubulares, implantamos sistemas de energia solar em toda a rede municipal de educação. Reformamos o antigo prédio do Hotel de Guadalupe, transformando-o na sede da Secretaria da Educação e reformamos o nosso antigo ensino e teatro, transformando-o num belíssimo auditório. Valorizamos sempre dores. Essa casa é testemunho que, ao longo desses anos, pagamos um piso do magistério acima de um piso nacional. Quero avisar os professores, que já foi creditado no pagamento de vocês hoje e amanhã já se encontra. Aplausos Mantivemos a contabilidade do pagamento dos nossos servidores, pagamos incentivos aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate e endemias, implantamos um pagamento de incentivos às equipes de saúde bucal. Por tudo isso, Guadalupe hoje se encontra em uma situação de destaque, obrigando nota máxima na saúde pelos índices do Previno de Brasil. Investimos na incrementação do esporte e do lazer, promovendo campeonatos de futebol, futsal, handball, contofróis e vaquejado. Promovendo as lances carnavais, festas juninas, festeiras da padroeira e dos banhos. Dia do Evangelho, Dia das Mães, Dia das Crianças, a diversidade de nosso município. Nossa gestão procurou valorizar as mulheres e as diversidades, procurando cuidar de nossas crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres de nossa cidade. Temos a consciência de que temos muito para fazer, assim como temos a consciência tranquila de que fizemos muito por guardar tudo. Seguimos firmes com o objetivo de alcançar o melhor para todos os moros, através de uma política de resultados. Em nosso último ano de governo, estamos reformando a Secretaria de Saúde, a sede da Prefeitura, estamos construindo uma creche modelo na antiga escola José do Egito, que encontrava-se muito tempo abandonada, servindo apenas para um abrigo para as insetos, emissões de doenças e para a prática de delitos. Estamos construindo uma quadra poliesportiva na Escola Sebastião Pereira Lima, era a única escola que não tinha quadra de esportes. Breve estaremos inaugurando. Estamos iniciando a construção de uma garagem para ônibus escolares e veículos da Secretaria de Educação. Encontra-se em fase de licitação a criação da Escola Eduarda Batista, do bairro Boqueiro, e reforma da Escola Medina Silva. Iremos reformar o prédio do antigo fórum, que se encontra muito desabandonado e dando devida finalidade às suas instalações. E assim, foram muitas realizações que não estão listadas aqui para não me alocar muito. E aqui faço um registro muito importante. Todas as nossas prestações de conta de 2017 e 2021 já foram julgadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em parceria com o governo do Estado, através da indicação do deputado Geogian Teto, estamos construindo o ginásio poliesportivo com a praça de evento. Revitalizando assim a quadra 14, fomos contemplados e estamos iniciando nos próximos dias a construção de 50 mil metros quadrados de asfalto, porque foi a presença de 7 quilômetros limiais de ruas asfaladas e mais de 40 mil metros quadrados de calçamento pedro polieta, que vai melhorar o trabalho de habilidade e embeleza mais ainda a nossa cidade. Tenho muito orgulho do que protestamos. Nossos índices de qualidade na saúde, na educação, são reconhecidos e quem ganha é a população. Mas o meu compromisso com o Guadalupe não termina ao final do meu mandato. Eu deslumbro e quero para o Guadalupe a continuidade dessa política de resultados, que promulam cada vez mais o desenvolvimento de nossa terra e a melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Meu irmão, minha gratidão a esta terra e a esta gente me impulsiona. A isso, portanto, seguirei levando a mensagem que Guadalupe não pode parar. Guadalupe não pode retroceder. Temos muitos a fazer e vamos fazer. Agradeço aqui a colaboração de toda esta Augusta Casa, que comigo colaboraram na aprovação de projetos de lei que foram necessárias para que pudessem implementar as mudanças necessárias para a promoção do desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Agradeço a todo o apoio e dedicação dos nossos deputados Jusseza e Jorge Aneto e da nossa senadora Jussara Lima. Agradeço também ao nosso governador Rafael Contelos por todo o seu apoio ao nosso governo. Não posso aqui encerrar a minha mensagem sem hoje agradecer a todo o apoio de minha equipe. Secretários, assessores, servidores repetidos, comissionados, contratados, todos fazem parte dessa gestão e merecem o nosso reconhecimento. Muito obrigada. Como fim, obrigado ao povo de Guadalupe pela confiança, a generosidade. estaremos sempre juntos na busca de um futuro cada vez melhor. Que Deus siga nos protegendo e abençoando a todos. Boa noite e obrigada a todos pela atenção. Boa noite. E tenham honrado e produtivo que hoje esteja ajudando a todos. Obrigada.